Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um taxista de 65 anos foi preso na Zona Norte com 18 quilos de maconha tipo skunk, avaliados em 50 mil reais. João Siqueira Frazão era monitorado havia 15 dias pela polícia. O taxista foi preso ontem na casa dele no conjunto Francisca Mendes na Cidade Nova. Nós recebemos uma denúncia, uma informação de que ele estaria entregando uma grande quantidade de droga lá mesmo no bairro Francisca Mendes. Nós chegamos lá juntamente com a Secretaria de Inteligência e com o Grupo Fera, fomos recebidos pelo próprio João, que ao ser questionado acerca da localização da droga, ele nos apontou onde ela estaria, estava dentro de uma mala, 18 tabletes. A droga era maconha do tipo skunk. De acordo com a polícia civil, a droga está avaliada em 50 mil reais. O taxista alegou que receberia uma quantia em dinheiro para guardar o entorpecente. Mas, segundo a polícia, ele já fazia o armazenamento e a distribuição de drogas aqui em Manaus, inclusive usava o táxi para não levantar suspeitas. Ele disse que no dia anterior, isso na segunda-feira, teria recebido um telefonema de uma pessoa que não sabia identificar o nome para que guardasse essa droga na casa dele e que no dia seguinte receberia um outro telefonema para que desse essa droga para a pessoa que iria pegar. Então, é uma história fantasiosa. Isso daí já é normal, é constante. O carro do taxista e 750 reais foram apreendidos. João Frazão foi autuado por tráfico de drogas e já seguiu para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Em Parintins, a polícia realizou a segunda fase da Operação Aldatia. A ação foi para combater o tráfico de drogas e de armas no município. A segunda fase da Operação Aldatia, que combate o tráfico de drogas e de armas e munições no município de Parintins, aconteceu na unidade prisional. A polícia cumpriu cinco mandados de busca, pressão e prisão contra Isael Gama Rodrigues, 29 anos, Edmilson Rego Batista, 33 anos, Valerim Souza de Andrade, 27 anos, Agnelson Magalhães Picanço, 38 anos, e Ricardo Rodrigues Nunes, 32 anos. O Serviço de Inteligência da Polícia descobriu que os cinco presos que foram levados hoje pela manhã para a carceragem da Terceira Delegacia Interativa de Parintins, continuavam controlando o tráfico de drogas e de armas aqui de dentro da unidade prisional. Segundo a polícia, eles tinham acesso livremente a aparelhos celulares para fazer contato com os demais integrantes da organização criminosa que começou a ser desarticulada aqui no município de Parintins. Em 15, 15 dias, a gente está fazendo a revista de rotina e pego o encontrado celular. Inclusive, encontramos numa dessas revistas um moldem. O delegado Bruno Fraga não descarta novas prisões. A Operação Audácia, que em português quer dizer Audácia, continua nas ruas da ilha Tupinabarana. O governador José Mello anunciou na manhã de hoje um pacote de obras para o interior do Estado. Foi durante a inauguração de uma quadra poliesportiva na Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus. A quadra professora Marluce Barroso foi inaugurada na Escola Estadual Tereza de Jesus Azevedo e dá início ao projeto Todos pela Vida, que deve beneficiar não só os alunos, mas a população vizinha, a unidade. Então a escola recebeu todas essas melhorias, pensando também nesses alunos que não podem ficar de fora desse processo de educação. A educação não teve crise, não faltou recursos para a educação, por isso a gente pode concluir o ano com 11 obras para serem inauguradas, inclusive três escolas de tempo integral. A gente pode concluir o ano anunciando, como eu estou anunciando aqui, investimento da ordem de 350 milhões de reais para o próximo ano, já com dinheiro em caixa, para continuarmos o trabalho de escola de tempo integral, escolas novas, escola padrão, ginásio poliesportivo como esse que tem aqui. A quadra deve atender 400 estudantes do ensino fundamental e recebeu ajustes também para pessoas com deficiência. Além dela, outras obras de infraestrutura vão ser entregues a partir de janeiro e devem ajudar na geração de renda das famílias amazonenses. Sim, um estímulo para essa juventude, sobretudo para a comunidade aqui da Redenção, que agora vão poder ter um espaço decente, um ambiente agradável para a prática de esporte, mas também aberto para a comunidade, porque essa é a cara do nosso governo, abrindo espaço para a comunidade também poder participar com as danças folclóricas, com atividades culturais, que isso enriquece não só a escola, mas como todo ao redor aqui da comunidade. Morreu hoje, aos 87 anos, em São Paulo, o presidente da Rede Amazônica, jornalista Felipe Dal. O corpo dele deve chegar à capital na madrugada de amanhã. Um dia de dor marcado na história do jornalismo. O jornalista e empresário Felipe Dal iniciou a carreira no Jornal do Comércio, passou pelo Diário da Tarde, atuou como redator na Rádio Rio Mar e foi correspondente na Folha da Manhã, atual Folha de São Paulo, e também das revistas Visão e Manchete. Em 1968, junto aos jornalistas Milton Cordeiro e Joaquim Margarido, fundou a Amazonas Publicidade, que deu origem à rede amazônica de televisão. Neste dia 14 de dezembro, Felipe Dal encerrou sua belíssima trajetória. No dia 6 de dezembro, o empresário e jornalista Felipe Dal foi levado a São Paulo para fazer exames de rotina, mas teve problemas cardíacos. No fim de semana, sofreu um infarto e nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, teve falência múltipla dos órgãos e faleceu no Hospital Sírio-Libanês. O corpo do jornalista será velado no Estúdio 5, Centro de Convenções. E nesta quinta-feira, 15 de dezembro de 2016, ele completaria 88 anos de idade. No dia 6, voltou a São Paulo, que tinha de novo um outro check-up, uma revisão. E lá se constatou esse problema do entupimento da artéria, onde ele se submeteu a esse procedimento cirúrgico. E infelizmente, no pós-operatório, o organismo não reagiu como se esperava. Os filhos do jornalista Felipe Dal Jr. e Cláudia Dal o acompanham em São Paulo. Felipe Dal ainda mostrou forças dias antes da morte. O doutor Felipe estava lúcido, o tempo todo lúcido, conversando. E em momento algum, sofreu ou ficou sem consciência. Na sede da Rede Amazônica, funcionários em luto retiraram enfeites das salas e se preparam para a despedida de um dos maiores jornalistas que o Amazonas já teve. Ele deixa dois filhos, que devem continuar sua trajetória, e quatro netos. Em mais de 50 anos de jornalismo, Felipe Dal encerra sua carreira. E com grandiosidade. Em um ano de crise, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas fechou 2016 abaixo da expectativa. A produção de motocicletas caiu 29% em relação ao ano passado. O setor de duas rodas finaliza o ano com um saldo negativo em relação ao ano passado. O patamar inesperado, que acabou se concretizando no segundo semestre deste ano. Nós tínhamos uma previsão anterior de atingir 1,9 milhão. De forma que, para a indústria, foi um baque muito grande. De janeiro a novembro deste ano, foram fabricadas mais de 854 mil motocicletas. Este número representa uma queda de 29% em relação ao mesmo período de 2015. Este ano, a produção deve terminar em 890 mil. Agora, a expectativa para 2017 é que sejam fabricadas 910 mil motocicletas. 2,2% a mais que este ano. Mas, mesmo assim, este não é o ideal para a fábrica. Elaborar o plano para 2017 foi muito difícil. Os associados aos marcas, que são seriados aqui no Polo Industrial de Manaus, concentraram os seus esforços olhando meramente para o mercado de motocicletas, porque estabelecer um pano de fundo, um cenário externo para construir um plano realmente é praticamente impossível. Além do menor número de motocicletas fabricadas, as vendas no atacado também caíram em 28,5%. A Honda, que é uma das maiores fábricas de motos, enfrenta a queda por quatro anos consecutivos. Os números que estão sendo não foram nada positivos. E, obviamente, a Honda, como tem uma parcela significativa do mercado, também vai fechar o número, infelizmente, com relação ao ano passado, também decrescendo. Apesar da crise, a AbraCiclo comemora seus 40 anos de atuação. Hoje foram entregues placas comemorativas para representantes da Associação, Honda e Federação das Indústrias. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Obrigado. 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 Obrigado.